O continente africano segue fazendo a cabeça de quem busca por cultura, e diferentes paisagens desde a cordilheira do Atlas ao deserto do Saara. Eleita o melhor destino de aventura do mundo, a Argélia surpreende os visitantes com a hospitalidade de seu povo, montanhas e as antigas ruínas. No vídeo de hoje, 5 destinos incríveis para conhecer na Argélia. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma